Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo. Um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo. Que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e Saúde Apoio Cultural Unimed Estilo Exclusividade para viver o melhor da vida Unimed Odonto Completa a sua saúde Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo A nova programação da TV O Povo vem com tudo o que você gosta Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais Tudo de um jeito simples e libertador Que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você TV O Povo Conteúdo de TV fechada com sinal aberto Estamos de volta com o programa Vida e Saúde Os homens ainda são as principais vítimas de infarto e AVC É sobre isso que a gente conversa com a cardiologista doutora Angela Ferre Doutora Angela, tudo bom? Doutora Angela, por que isso? A gente vê muito a quantidade de doenças cardíacas Mais relacionadas a homens do que mulheres Isso permanece? Permanece Os homens são realmente a população de maior risco Para doenças cardiovasculares E é uma preocupação muito grande para a saúde pública Inclusive no Brasil foi lançado recentemente A partir de 2008 Um programa nacional de atenção à saúde do homem Porque é atingindo a população masculina Na faixa que vai de 25 aos 56 anos de idade A doença cardiovascular Ela está cometendo homens na faixa etária mais jovem Por isso que é a partir dos 25 anos Que o homem deve procurar A atenção básica de saúde E o que a gente observa também? O homem, ele menos do que a mulher Ele procura o serviço de saúde O homem quando procura o serviço de saúde Ele já está com a doença avançada Já está sentindo realmente uma dor de infarto A mulher não Ela procura a atenção básica mais cedo E essa mudança assim, essa mudança na tendência aí A senhora falou da preocupação com a saúde do homem Começar até por volta dos 20, 25 anos Isso se deve a quê? É mudança no nosso estilo de vida? O que é exatamente? Isso aí é mudança de estilo de vida Tem um mito que diz que o infarto é uma doença dos países ricos Não é O infarto ele acomete mais pessoas nos países em desenvolvimento Como o Brasil A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com o infarto E porque ele é uma previsão Para o ano de 2050 O Brasil ser o campeão em infarto do miocárdio no mundo todo Há uma previsão de aumento de 200% para o Brasil De 180% para a China E 150% para a Índia Em doenças cardiovasculares E como o homem é a população mais afetada É uma preocupação muito grande Por isso está se criando esse sistema de atenção integrada ao homem O Programa Nacional Acho interessante porque assim A gente fala em estresse no trabalho Fala em mudança de estilo de vida Mas a mesma mudança, esse estresse A mulher também vive, né? Por que o homem seria mais afetado? Vive, mas a mulher Ela como tem aqueles programas especiais dedicados à mulher Ela mais facilmente detecta uma diabetes Quando ela vai para consulta com o ginecologista Que pede a glicemia Porque o homem não vai de jeito nenhum O homem não vai Isso aí é uma coisa que a gente É cultural O homem não procura a atenção básica de saúde como a mulher O homem só quando ele sente a dor do infarto Como eu lhe falei Como ele tem um AVC É que ele procura uma atenção de saúde A mulher não A mulher desde praticamente a primeira menstruação Ela já começa a pensar em prevenção E tudo Então é mais fácil detectar as doenças cardiovasculares na mulher Aliado a isso tem a proteção do hormônio Do estrógeno Que protege um pouco a mulher Até mais ou menos a faixa da pós-menopausa Embora se saiba Que a mudança de estilo de vida Acontecida na vida das mulheres As mulheres passaram hoje a dominar o mercado de trabalho E tudo E isso também facilita o aparecimento da doença cardiovascular no mundo feminino Porque elas passaram a fumar mais A ter uma vida mais sedentária Sabe? E tudo isso influi muito A diabetes também aumentou muito no Brasil Mas mais afetados são os homens Pois não E quais são os fatores de risco masculinos Que devem levar o homem a procurar o cardiologista? O homem deve procurar o cardiologista a partir dos 25 anos de idade Para avaliar os fatores de risco para a doença cardiovascular Que são eles A diabetes A hipertensão arterial Hoje a gente aconselha que as crianças a partir de 3 anos de idade Já tem uma pressão arterial medida O que acontece em casos de hipertensão arterial Inclusive em crianças A hipertensão arterial O tabagismo deve ser combatido Porque o tabagismo aumenta em mais de 50% o risco de um infarto O tabagismo A vida sedentária também Sabe? Hoje as pessoas só pensam em trabalhar E os nossos jovens estão muito na frente da televisão, dos videogames Você não vê mais ninguém jogando futebol na rua Até pela vida de perigo, de risco Então os pais hoje não deixam mais os filhos jogarem futebol na rua Então a vida sedentária é predominante na nossa cidade E a obesidade A obesidade é um grave problema de saúde pública no Brasil E que leva a todas essas outras doenças E o homem também, doutora, me corrija se eu estiver errada Às vezes ele guarda muito aquele sofrimento, né? Porque lá às vezes ele sentiu uma dor e não fala pra ninguém Exatamente Isso é constatado Isso é cultural O homem, ele não procura o serviço básico de saúde Ele só procura na hora da dor no peito Na hora do infarto Isso é uma preocupação mundial E qual é a dor no peito Que deve ser encarada como uma coisa séria Que deve levar a procurar um médico Que não deve ser, ah, essa dozinha passou, deixa pra lá Não, a gente aconselha que procure antes da aparecimento dessa dor Mas se o paciente tiver uma dor forte no peito Uma dor de caráter construtiva Que ele refere como um aperto Alguns referem até, doutora, parece que foi uma pata de elefante Que pisou assim no meu coração, no meu peito Porque é uma dor muito forte Que ela pode ser sentida na região do tórax Mas ela pode ser sentida também no ombro No braço esquerdo Ou no braço direito Mas no braço esquerdo Nas costas E algumas vezes até uma dor Como eles referem, na boca do estômago Uma dor forte Pode ser uma indicação do angina do peito Então isso aí é uma emergência médica O paciente, por exemplo, está fazendo um cooper Ou está andando Ou está fazendo aquele futebol Futebolzinho Sente uma dor dessa construtiva, forte Se radiando com o ombro Pode vir acompanhada de náuseas, de tontura, de mal-estar Então isso aí é um sinal de alerta E caso a família queira ajudar Sei lá A pessoa, às vezes é bom saber como deve ser o procedimento No momento de primeiro socorro De emergência O primeiro socorro, de uma dor no peito Suspeita de infarto miocárdio Porque o infarto miocárdio Ele pode evoluir rapidamente para a morte Se não for cuidado Assim como a urgência médica Então o que o familiar tem que fazer? A primeira coisa é ligar para o número de urgência No caso o SAMU, o 192 Esse número deve estar no celular de todas as pessoas Porque na hora de um infarto miocárdio A primeira providência é chamar uma ambulância Porque o tempo entre o início da dor E o início do tratamento É crucial para salvar aquela vida Então o ideal é que esse período Entre a casa e o hospital Seja o menor possível Inclusive menos de três horas Entendendo? Então o essencial é ligar para o SAMU É a primeira medida Outra medida que você pode tomar em casa Se aquele paciente tiver Se você tiver a S infantil em casa Dá dois comprimidos de S infantil Pode até ser colocado debaixo da língua Não dê água nem comida para o paciente